MEDITAÇÃO Nós estamos iniciando uma meditação para o sentido do paladar. Para tal, é importante que você tenha um copo de água na sua frente. Vamos beber essa água em algum momento. Por enquanto, apenas fechamos os olhos no centro da testa. Buscamos uma posição com a coluna reta, bem ereta a coluna, mas os ombros bem relaxados. Sustentados pela coluna forte, a cabeça alinhada. E a respiração, o ar que entra e o ar que sai. Muito bom. Somente a postura e a respiração já vão desfazendo o excesso de pensamentos. A gente pode posicionar a língua, a ponta da língua, no céu da boca, ali perto dos dentes superiores, no palato. Deixa a língua assim, já sentindo o paladar da nossa boca agora, a nossa própria saliva, inspirando e expirando. Esse é um sentido tão importante, tão profundo. Fala da nossa alimentação, vital para todos os seres do mundo. A gente vai fazer respirações, 4, 4, 4, 4, 4, inspira, pausa, expira longa e profundamente. Pausa, vazia. In. Pausa. Ex. Pausa, vazia. In. E mantenha esse ritmo. Vamos fazer alguns mantras agora para abençoar essa água que nós vamos tomar. Para transformar o nosso paladar, abençoar esse sentido também. Fala de assimilação, acima de tudo. Vamos fazer três vezes o mantra Merhash. Merhash, Merhash, Merhash. Agora vamos fazer três vezes o mantra Menak. Menak, 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 Menak. E agora três vezes o mantra Mon. Muito bom. Os olhos fechados. A gente recebe pelo alto da cabeça toda a energia de cura de Deus, os arcandes de anjos de cura, de proteção. A gente recebe essa energia intensa em todo o nosso corpo, toda a água do nosso corpo. Compartilha com esse copo d'água da gente, enviando, energizando essa água, transformando a mesma em um grande remédio curativo para o corpo, para a mente e para a alma. Isso. Permita pelo alto da cabeça uma poderosa energia curativa. Pelos dedos das mãos, essa energia curativa se dirige ao copo d'água, transformando a energia do mesmo, produzindo esse remédio natural e espiritual, divino. Muito bom. A gente respira naturalmente agora, apenas observando o momento presente, nos sentindo inteiramente curados, todas as células do corpo curadas agora. a gente pode abrir os olhos, pegar o copo d'água. Vou fazer uma brahá para que a gente possa beber um pouco dele agora, sentindo esse paladar de uma água rezada, a Kodesmai. Baruch HaTadonai, Elohenu Mele HaOlam, Shekol Nihia Bid Baró. Amém. Bebe um pouco da água, pode colocar a água de volta na mesa, de volta, fechar os olhos, e agora prepara para um pequeno silêncio final. Sentindo bem toda a sensação da água na boca, do novo paladar agora abençoado, deixando o silêncio tomar conta, inteiramente reenergizados, com o paladar abençoado. E agora sim, podemos abrir os olhos, preparando para encerrar, muito obrigado pela vibração, que seja a luz. Música 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 Música